Oi gente, eu sou a Carolina Ferreira, tenho 20 anos, sou de Brasília e fui aprovada em Medicina na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Estudei por um ano com a plataforma do Biospeca sozinha em casa e com certeza a didática dos professores, os exercícios e mapas mentais que são disponibilizados no site me ajudaram muito para que eu fosse aprovada. Eu gostaria de agradecer ao Tio Queque, aos demais professores da plataforma por contribuírem para a realização do meu sonho. Muito obrigada!